Little Angel Português Que tal uma partida dos marinheiros contra os piratas? Mini-golfi, golfi, golfi, mini-golfi, golfi, golfi, vamos lá, vamos lá Mini-golfi, golfi, golfi, acerte a bola, 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 acerte a bola, 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 vamos lá, vamos lá Mini-golfi, golfi, golfi, é um jogo e somos os piratas Vamos jogar pra ganhar eu e você Somos os marinheiros, esse é o nosso time E vamos vencer, espere só pra ver Mini-golfi, golfi, golfi, mini-golfi, golfi, vamos lá, vamos lá Mini-golfi, golfi, golfi, acerte a bola, 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 acerte a bola, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, mini-golfi, golfi, golfi, somos os marinheiros e é legal demais Acertar a bola no buraco Somos os piratas e ganhamos tudo Batemos na bola e vai como um canhão Mini-golfi, golfi, golfi, mini-golfi, golfi, golfi, vamos lá, vamos lá Mini-golfi, golfi, 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 golfi E na próxima vez você pode ganhar Mini golf, 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 mini golf, golf, vamos lá, vamos lá Mini golf, 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 acerte a bola, 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 acerte a bola, 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 bola Vamos lá, vamos lá, mini golf, golf, golf Marinheiro, pirata, tanto faz Entre amigos é legal jogar A brincadeira com a gente nunca acaba Porque em família o importante é brincar Oba, foi tão legal Vocês arrasaram Piuí, piuí, quem quer construir um trenzinho? Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Quadrados lá Quadrados lá Vejo quadrados em todo lugar Bom trabalho, pessoal Encontramos os quadrados Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Triângulos aqui Triângulos ali São triângulos São triângulos Sim, sim, sim É isso aí, turma Agora vocês acharam os triângulos Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Círculos, cá Círculos, cá Círculos, cá Vejo círculos Em todo lugar Vocês encontraram os círculos Arrasaram É Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Retângulos aqui Retângulos ali São retângulos Sim, sim, sim Muito bem! Retângulos! Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Estrelas, cá Estrelas, lá Vejo estrelas Em todo lugar Que incrível! Vocês acharam as estrelas! Uhul! Uau! Quantos animais! E quantos sons diferentes! Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos O leão faz Rau, rau É tão alto E a tartaruga Faz nec, nec É bem baixinho Olha lá Que animal é aquele Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos O gorila O gorila faz Altos O elefante faz Rau, rau É tão alto E a girafa Faz Nham, nham É bem baixinho Vamos lá Vamos lá pessoal Tem mais bichinhos Lá na frente Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos E altos O lombo Faz Au, au É tão alto E o coelhinho Faz É bem baixinho Ih, acho que tem alguém Ficando com fome Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Surpresa, surpresa Pra vocês esta noite Pra fazer sorrir Com certeza Surpresa, surpresa De nós esta noite Com todo amor e gentileza Se arrumei Se arrumei Se vistão Que a gente faz o resto Juntinho Sabemos fazer Se arrumei Se vistão Que a gente faz o resto Nosso jeitino De agradecer De agradecer Surpresa, surpresa Pra vocês esta noite Pra vocês esta noite Com todo amor e gentileza Com todo amor e gentileza A música A música já está pronto A música já está pronto Não vão se atrasar Não vão se atrasar Não vão se atrasar Já está bem na hora Juntinho Sabemos fazer Não vão se atrasar Que é especial Nosso jeitinho De agradecer Eba! Eba! Uau! Que lindo! Surpresa, surpresa Pra vocês esta noite Pra fazer sorrir Com certeza Surpresa, surpresa De nós esta noite Com todo amor e gentileza Sorriam felizes O jantar é chique Juntinho sabemos fazer Sorriam felizes Sorriam felizes Que encontro legal Nosso jeitinho De agradecer Uau! 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 Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Broque, broque, brócolis Pequeno e lindo como uma árvore Não, não tem quem não me adore não Hum! Hum! Bró, bró, brócolis Olhe para mim, sou crocante verde Venha me dar uma mordida sim Hum! Sou o brócolis Eu acho que não Eu sou suculento e delicioso Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Tô, tô, tomate Vermelho redondo e suculento Estou no ketchup e todo mundo me ama Hum! Hum! Tô, tô, tomate Sim, me plante Me veja crescer Depois me põe no macarrão Pra dizer Hum! Sou o tomate Obrigado, obrigado Nada disso Eu sou o mais gostoso Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Ce, ce, noura Eu sou doce e tão crocante Coelhinhos adoram dar uma ruída Hum! Hum! Haha! Ce, ce, noura Vermelha, laranja e roxa também Eu sou gostosa e faço muito bem Hum! Sou a cenoura Com certeza não O milho é o melhor Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Doce milho, milho verde Comer milho é muito bom E pipoca aparece quando ele estoura Hum! Hum! Doce milho, milho verde Coma os grãos amarelos já Sim, dê uma mordidinha e não vai parar Hum! Hum! Eu sou o milho Ah! O cogumelo tá na área! Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Coco, cogumelo Fofinho como você Parece um guarda-chuva Venha ver Hum! Hum! Coco, cogumelo Eu cresço lá pela floresta E fico muito bem É na pizza Hum! Hum! Sou cogumelo Então, crianças Qual é o vegetal mais gostoso? Cogumelo Cogumelo Eu sei que Juntos A gente é forte Dinho Eu sei que Juntos A gente pode Amigos Trabalhando juntos Um time Um time Que Não desiste Nunca não Dinho Eu sei que Juntos A gente arrasadinho Eu sei que Juntos A gente pode Juntos Tudo sim Vamos jogar? Dinho Eu sei que Juntos A gente é forte Dinho Eu sei que Juntos A gente pode Amigos Juntos Sempre Sempre Juntos Que dupla A melhor Equipe Dinho Eu sei que Juntos A gente arrasadinho Eu sei que Juntos A gente pode Pode Tudo sim Vai Que delícia Quero mais Dinho Eu sei que Juntos A gente é forte Dinho Eu sei que Juntos A gente pode, amigos Que jogam pra cima juntinhos Pra alcançar os sonhos Dinho, eu sei que juntos A gente arrasa Dinho, eu sei que juntos A gente pode, pode tudo sim Tá na hora de voltar Dinho, eu sei que juntos A gente é forte Dinho, eu sei que juntos A gente pode, amigos Dentro de um abraço pra vir Aquele sorriso Dinho, eu sei que juntos A gente arrasa Dinho, eu sei que juntos A gente pode, pode tudo sim Ok, a barraca está pronta Uhul, que legal Vamos entrar Aqueles olhos São do quê? Aqueles olhos São do quê? É assustador Mas não sei dizer Em cima da árvore Mas não sei o que é Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Com coragem Vou descobrir Não terei medo Não vou correr Agora Com coragem Eu posso ver Estão vendo, crianças? Não tem nada pra ter medo Uau, é um vagalume É um vagalume, olha O que é isso? Aqueles olhos São do quê? São do quê? Aqueles olhos São do quê? É assustador Mas não sei dizer Em cima da árvore Mas não sei o que é Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Vamos descobrir Não terei medo Não vou correr Agora Com coragem Eu posso ver Estão vendo, crianças? Podemos curtir uma fogueira à noite Papai! Que sombra é essa? Do que será? Que sombra é essa? Do que será? Eu não sei Mas vou descobrir De quem será Aquela sombra ali Eu tô com medo Mas não sei do quê? Tô com medo Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Com coragem Eu posso ver Eu posso ver É assustador Eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver É assustador É assustador Bebê tubarão Irmão tubarão Mamãe tubarão Mãe tubarão Vovô tubarão Somos tubarões Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Dududu tubarões com fome Tubarões contentes Dududu tubarões contentes Dududu tubarões contentes Dududu tubarões contentes E a gente dunça A gente dança A gente dança A gente dança Esse é o fim Esse é o fim Esse é o fim Não, Bingo, não Esse é o meu tênis favorito Então pare de morder Esse é o meu tênis favorito Estou brava pra valer Respire, pois tá tudo bem Olhe, o Bingo quer brincar com você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Ah não, meu carrinho Esse é o meu carrinho E você quebrou Esse é o meu carrinho Fiquei triste Sim, senhor Olha só Eu consertei Consertei o carrinho Pra você Eba, obrigada Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Mas veja bem Ha 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 ha! Oh? O que é isso? Oh não! Eu tô com medo! Estou com medo! Debaixo da cama tem monstros lá Estou com medo não quero ir deitar Olha, não tem nenhum monstro ali Não se preocupe, eu ficarei aqui Eu vou cuidar de você Tudo bem ficar feliz, tudo bem ficar triste Às vezes temos medo, outras vezes ciúmes E se ficar com raiva, tudo bem também São os sentimentos, veja bem Hum, cadê meu ursinho? Cadê o meu ursinho? Ele sumiu Cadê o meu ursinho? Fiquem tristes, sim, senhor Sorria, sorria, meu menininho Aqui está o seu querido ursinho Tudo bem ficar feliz, tudo bem ficar triste Às vezes temos medo, outras vezes ciúmes E se ficar com raiva, tudo bem também Os sentimentos são pra viver Ai não, filho Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia lave com sabão Boa higiene é a missão Espirar é a missão Espirar é normal Mas seja um herói Espirre no cotovelo E não fique dozão Gérnis fazem mal Mas tudo vai ficar bem Se espirrar na mão Passe água e sabão Eu vou te pegar Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia arrasou e o nariz Boa higiene nos faz bem Quando o nariz escorre Preste atenção Açoe no papel E melhor agora, viu? Escorrer é normal Você vai ficar bem Lave o papel no chão E lave as mãos também Tá pronto pra comer frutas e legumes! É, cara, não, obrigada! Hum, venham ver! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia comando e te faz bem Frutas e legumes não força também Na hora da fome Não deixe de comer Frutas e legumes vão nos defender Legume é saboroso Cheio de vitamina Fruta é tão gostosa Leve e deliciosa Frutas e legumes vão nos defender Olha a água, vamos tentar! Que demais! Quem vai querer um picolé? Eu! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que tentar Todo santo dia deve se secar Pra doente não ficar Depois de sair da água Passa assim baixinho Pegue a toalha E segue direitinho Fica sempre saudável Não fica molhado Quentinho é gostoso Sequinho é irado Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que tentar Todo santo dia se cuidar assim Segredo da saúde é existir Segredo da saúde é existir Lavar as roupas sujas Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Lavar, lavar, lavar Lavar, lavar as roupas sujas Amor, é sua vez! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Aspirar e limpar Tudinho Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar A cuidar da casa Limpar tudinho Ajudar, ajudar A cuidar da casa Jack, é sua vez! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Tirar, tirar Tirar o lixo e Reciclar Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar Ajudar a limpar a casa Por o lixo lá pra fora Ajudar, ajudar A cuidar da casa Eba! Eba! Muito bem, filhão! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa E dar a comidinha E dar a comidinha A comidinha do bingo Ajudar, ajudar A ajudar A cuidar da casa Cuidar do bingo Ajudar, ajudar A cuidar da casa Isso! Arrasou, filhota! Isso! Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar A cuidar da casa Colocar tudinho No lugar Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar A cuidar da casa Tudo em seu lugar Ajudar, ajudar A cuidar da casa Muito bem, Joãozinho Juntinhos É mais rápido Jula? Ok Brinquedo? Ok Você tá pronto pra escola, querido? Eu vou pra escola Eu vou Eu vou Eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Primeiro Primeiro Guardamos As mochilas Vamos guardar As mochilas Assim Guardar 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 Mochilas Depois Vamos Para Sala Sua etiqueta Joãozinho Uou Eu vou Pra escola Eu Vou Eu Vou Eu vou Quando vou Pra escola Eu Aprendo Muito mais Agora Vamos Tirar Uma foto Nossa Vamos tirar Uma foto Nossa Agora Agora É só Colocar Ela Assim Depois Subimos Para A Sala Eu Vou Pra escola Eu Vou Eu Vou Eu Quando vou Pra escola Eu Aprendo Muito Mais Agora Vamos Tirar Esses Sapatos Esses Sapatos Andaram Na Rua Vamos Tirar Esses Sapatinhos E Depois Vamos Para Sala Bom Trabalho Joãozinho Você está pronto Pra entrar na sala Eu Vou Pra escola Eu Vou Eu Vou Quando Vou Pra escola Eu Aprendo Muito mais Agora Vamos Lavar As Nossas Mãos Lavando Bem Nossas Mãos Assim Agora É só Secar As Nossas Mãos Agora Eu posso Ir Para Sala Muito Bem Você está pronto Pra entrar na sala Agora Eu Vou Pra escola Eu Vou Eu Vou Quando Vou Pra escola Eu Aprendo Muito Mais Escola É Tão Legal Eu Adoro Ir Pra Escola Eu Aprendo Coisas Novas A Escola É Tão Legal Sou Dinossauro E Eu Sou um Panda Olha o Joãozinho Eu tive uma ideia Você conhece o Confeiteiro 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 Você conhece o Confeiteiro Quem mora lá na rua Qual desses é o seu favorito? Joãozinho Joãozinho Qual desses é o seu favorito? Você gosta de todos Um sorriso Um sorriso engraçado Uns biscoitos E o último detalhe Pronto Vê Veja mamãe cozinhar 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 Preparando o lanchinho Que vamos comer Juntinhos Ah Você está aí Joãozinho Eu tenho uma surpresa Pra você Mamãe gosta de decorar De decorar De decorar De decorar Mamãe gosta de decorar Depois de cozinhar Este biscoito de gatinha Este biscoito de gatinha É pra você Joãozinho Você conhece o sorveteiro 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 Você conhece o sorveteiro Que passa pela rua Ei Joãozinho Venha Venha tomar um sorvete Que delícia Surpresa Você conhece o entregador O entregador O entregador O entregador Você conhece o entregador Que entrega a nossa pizza Hoje é dia de pizza Quem já pegou um pedaço? Agora é hora de comer De comer De comer Agora é hora de comer Comer Descansar Antes de nadar Que bom que gostou, filho! Hum, olhem só Rosquinhas Vamos provar, pessoal? Viva! Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo A rosquinha Quentinha E crocante Croc, croc, croc Ela é salgadinha Ela é salgadinha Olha, gente! Uma máquina de limonada Uhul Eu também quero É! Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Dê um gole Nessa limonada Gluc 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 Ela é bem azedinha Hum 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 Ah, filho O que é aquilo, mamãe? Olá! Venham experimentar Nossos frutos do mar Que delícia Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Será que vou gostar Desse camarão? Ai, não, não! Isso tem gosto de peixe Ei! Olá, amigos! Uau Uhul Tacos Vamos experimentar Sim, amigos Bom apetite Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Vou provar Esse taco O tom delicioso Ai, ai, ai Que ardida essa pimenta Toma aqui, papai Ai, amor, beba isso Mãe, pai, olha lá Saurite Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Vem provar comigo O sal Verde Docinho E geladinho Nham Nham Oba Meu chapão Péterito É É É Hum Hum Delícia Uau, isso é muito bom Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Ah, não Peraí Meu sorvete Mini Ah Ah Hihi Ciao Ah Oi, Gil! Joãozinho! Vamos apostar uma corrida? Vamos! Uau! Eu vou montar um carrinho Pra gente correr na pista Ele faz brum, brum, vai rapidinho Brum, brum! Pego essa peça e junto com a outra peça Vou montar o meu carrinho e correr Brum, brum! Brum, brum! Vamos montar, Joãozinho! Vou montar o meu carrinho Ele vai ser rapidinho Sai da frente que eu vou passar Bip, bip! Meu carrinho está pronto E o seu também vai ficar Uma corrida vamos apostar Bip, bip! Essa vai aqui Essa ali Mais essa então e... Pista já está prontinha Cada um no seu lugar Prepare e já vai começar Um, dois, três Já foi dada a largada Agora eu quero saber De carro que vai ser o vencedor Vroom, brum! Vroom, brum! É! O meu carrinho não cresceu Aham! Prontinho! Vamos correr de novo Mas agora eu arrumei a pista Desafio é nessa Pista a casa No seu lugar Prepare-se Que já vai começar Um, dois, três Já foi dada a largada Sai agora O que eu quero saber Quem vai ser O grande vencedor Ganhei! Ha-ha! Uh! Oh! Uh! Hum! Nós podemos te ajudar, Joãozinho Pronto, Joãozinho Agora passei Pegue o seu caminho E deslize pela pista Assim Vroom, vroom! Olha a reta final Ele segue disparado Vivo Joãozinho Já vai, viu? Uhul! É! Ha-ha-ha! 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 Parabéns, Joãozinho! Muito bem! Parabéns! Ah, meu pequeno campeão Oh! É! Yeah! Ha-ha-ha! Yeah! Ha-ha-ha! Então, turma Todo mundo pronto Pra visitar nossos amigos? Sim! Ah! Sem ter apostos Pra ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você É legal viver assim Corta o cabelo Corta o sim É o meu trabalho Com muito estilo Eu faço sim Corta o cabelo Corta o sim No seu estilo E você vai arrasar Vai sim Vocês estão lindos! Uau! Tchau! Oh! Olhem ali na frente! Sempre apostos Pra ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Tem comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você E é legal viver assim Sou veterinária E é demais! O meu trabalho É ajudar Todos os animais Sou veterinária Sou bem E deixo os peixinhos Feliz Até logo, pessoal! Tchau! Tchau! Oi, turminha! Hum! Quem quer pizza? Sempre apostos Para ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Tem comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente se ajuda Eu e você E é legal viver assim Eu sou uma chefe Salsinha Eu trabalho assim Preparando essas gostosuras aqui Cozinham muito E com prazer É tão gostoso E pra provar o sabor É só comer Hum! Que delícia! Arrasaram muito, chefe Cadê minha meia? Só tenho uma Cadê minha meia? Onde foi parar? Não está aqui Desapareceu Oh meia, meia, meia O que aconteceu? Cadê minha meia? Meia, só tenho uma Academia Meia Onde foi parar? Não está aqui Onde se escondeu Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma Academia Meia Onde foi parar? Não está aqui Desapareceu Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma Academia Meia Onde foi parar? Não está aqui Onde se escondeu Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Mãe, você se escondeu Cadê minha meia? Só tenho uma Academia Meia Onde foi parar? Não está aqui Desapareceu Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Oh, elas estão aqui Peguem suas meias O chão vai começar Peguem suas meias Vamos brincar Oh, meia, 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 meia Eu estou aqui Agora podemos vestir Nossas meias Vamos todos nos divertir Oh, meia, 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 meia Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Oh, meia, 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 meia Opa! Desculpa, galera Oh, meia, 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 meia Lembre-se Vermelho é pra parar Tá pronto? Pronto! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho então é pra parar De novo, vai! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho então é pra parar E se é verde pode ir Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde, verde Pode ir Vamos nessa! Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde, verde Pode ir E aí, você já entendeu, Joãozinho? Sim! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho então é pra parar Oh, oh, oh Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho então é pra parar Quando paramos Temos que esperar Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde, verde Pode ir Você consegue! Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde, verde Pode ir É isso aí! Vamos lá! Cuidado, filhote! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho então é pra parar Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde, verde Pode ir Verde, verde, verde Vai, vai, vai Anda, anda Mas vermelho é pra parar Arrasou, filhão! Verde, verde, verde Vai, vai, vai Anda, anda Mas vermelho é pra parar Hum, delícia! Ei, filhote, quer ajudar o papai hoje? É! Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo É! Ha, 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 ha Papai, papai e eu As rodas giram, giram sem parar As rodas giram, giram sem parar Consertamos direitinho em equipe As rodas giram, giram sem parar Conseguimos, filhão! Agora vamos ver aqui! Papai? Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim! Papai, papai e eu Carros fazem vrum, 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 vrum Carros fazem vrum, 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 vrum Consertamos direitinho em equipe Carros fazem vrum, 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 vrum Isso! Que legal! Agora vamos ver os limpadores Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim! Papai, papai e eu Limpadores vão pra cima e pra baixo 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 O papai conserta tudo, sim! Papai, papai e eu As luzes piscam, piscam sem parar As luzes piscam, piscam sem parar Consertamos direitinho em equipe As luzes piscam, piscam sem parar Joãozinho e o papai Joãozinho e o papai Não há melhor equipe pra mim A gente conserta tudo, sim! Papai, papai e eu Olha o que eu consigo fazer Opa! Ai, 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 ai Vai chorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai chorinho, vai embora Bebezinho, tudo bem O dodói já vai embora Bebezinho, tudo bem O dodói já foi embora Vai chorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai chorinho, vai embora Vamos ver se encontramos alguns animais? Sim! Quem sabe um urso? Quero ver borboletas Ah, mosquito! Sai, mosquito, sai! Ai, poxa, poxa! Vai chorinho, vai embora Volte uma outra hora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai chorinho, vai embora Bebezinho, vai embora Bebezinho, tudo bem Bebezinho, tudo bem A coceira já foi embora Bebezinho, tudo bem A coceira já foi embora Vai chorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai chorinho, vai embora Bebezinho, vai embora Bebezinho, tudo bem A coceira já foi embora Vocês já estão cansados? Vocês já estão cansados? Bebezinho, tudo bem O susto já foi embora Vai chorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai chorinho, vai embora Hum, estamos chegando Hum, estamos chegando, pessoal Hum, estamos chegando Oba Ah, eu cansei Ah, filhinho Vai chorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai chorinho, vai embora Bebezinho, tudo bem O soninho já vai embora Bebezinho, tudo bem O soninho já foi embora O chorinho foi embora Pra voltar uma outra hora Vamos então aproveitar Antes do chorinho voltar Uma estrela cadete! Jack, veja, agora eu sou a melhor chefe italiana E vou fazer a melhor massa E eu vou ser o melhor chefe francês de todo o mundo Hum, mamãe está cozinhando também Oi, querida Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor Pegue aqui Aqui vai Obrigada Nossa, o que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho Nós vamos te ajudar Sente aqui, venha comer Nós vamos ensinar Boas maneiras Vamos te mostrar Aprender a usar boas maneiras Vamos lá Isto aqui é um garfo E nós vamos usar para comer o macarrão E se você sujar Nada de chorar Use o guardanapo assim limpinho vai ficar E se você sujar tem uma solução Use o guardanapo E não fique sujo não A cara é a vez da sopa Tomamos com a colher Segura então direito se não vai derramar Assim tomamos sopa sem fazer barulho Com boas maneiras Comemos bem devagar Não, senhor Joãozinho Não se come com a boca aberta Pode mastigar Sou sempre educado De boca fechada Vou comendo devagar Quando mastigar Não deixe escapar Com boca fechada A comida fica lá Hummm Se algo é muito grande Corte em pedacinhos Assim vou te mostrar Vai ficar bem pequenininho Pode usar garfo e comer os pedaços Mastigue direitinho Que delícia isso está Quem quer sorvete de verdade agora? Isso aqui, esse ali E prontinho Bom trabalho filhinha Essas moedas são pra você É Moedinhas douradinhas Mas também tem prateadas Douradas, prateadas Grandes e pequenas Uma, duas, três moedas pro cofrinho Ah Que faço com essas Bota no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Uau! Uma limonada Uma limonada Viva! Uma moeda Uau! Elas tem cores diferentes É só se parar para calcular Quantas moedinhas recebemos Uma, duas, três moedinhas Uma, duas, três moedinhas pra você Uma, duas, três moedinhas pra você Uau! 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 O que faço com isso? Uau! Uau! Bota no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho No cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Crianças, temos uma coisa pra vocês Tomem aqui umas moedinhas Podemos guardar nossas moedinhas Cada um põe no seu cofrinho Poupar é muito fácil, quer ver só Cada um põe no seu cofrinho Hum! Hum! Isso é o que fazemos com moedinhas Bota no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Hum! Ah! Olha só, Joãozinho! Ha, 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 ha Moureitinhas! Moureitinhas pelo chão Um, dois, três e quatro Quando vai ter mais atenção Vamos guardar tudo Eu já sei o que fazer com elas Basta no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho Basta tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Muito bem, Joãozinho Mexe, mexe Uau! B, 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 desfile A gente marcha no B, 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 desfile E faz baliza no B, 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 desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile Meu uniforme é igual ao seu Assim é mais bonito É lindo demais É tão legal É tão legal Se vestir assim Eu e você Sempre é genial B, 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 desfile A gente marcha no B, 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 desfile E faz baliza no B, 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 desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile A gente é dia, dia de desfile A gente gira E rodopia E rodopia Porque sou a baliza E você é também É tão legal Rodopiar assim Eu e você Eu e você Sempre é genial Então, vamos lá Hum, tá bem T, T, B, desfile A gente marcha no T, T, B, desfile E faz baliza no T, T, B, desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile A gente marcha no mesmo passo Seguindo o ritmo Todo mundo igual É tão legal Marchar assim Eu e você Sempre é genial Oi, família B, 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 desfile A gente marcha no T, B, B, desfile E faz baliza no T, B, B, desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile E a gente marcha E gira e gira A nossa parada Ela é demais É tão legal Aprender assim Eu e você Sempre é genial E a gente marcha no T, B, desfile A gente marcha no T, B, desfile E faz baliza no T, B, desfile Sim, hoje é dia, dia de desfile Olha lá Uau Ai, Jacorde Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não te machucar Vamos ter cuidado Não atrovesse Cuidado, não, não, não Carros andam rápido Não vá na rua, não Estou tendo pra escola Com muita atenção Muito bom, pessoal! Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não te machucar Vamos ter cuidado Os trabalhinhos da escola Passa com atenção Pontos afiados Machucam e não vamos Enlocar, não Os trabalhinhos da escola Passa com atenção Olha só o meu elefante Legal! Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não te machucar Vamos nos cuidar Vamos nos cuidar Tome cuidado Tome cuidado Pra não se machucar Vamos nos cuidar Vamos nos cuidar Vamos nos cuidar Tome cuidado Tome cuidado Pra não se machucar Vamos nos cuidar Vamos nos cuidar Vamos nos cuidar Tome cuidado Tome cuidado Estão todos prontos Tome cuidado Um elefante foi brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Eu, eu, eu Ainda não é sua vez, Baby John Dois elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Ainda não, Baby John Três elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Oi, Baby John Quatro elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Uau! Uau! Viva! Cinco elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Tá quase, Baby John Seis elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Tá quase lá, Baby John Sete elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Viva! Bravo! Bravo! Oito elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Agora pode ir É a sua vez, Baby John Nove elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou Um outro elefante Viva! Bravo! Bravo, Baby John! Dez elefantes vão brincar Dez elefantes vão brincar E numa teia escalar Mas já tinha o bastante Então não chamaram Outro elefante Viva! Bravo! 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 Oh, que linda! Oh! Meninos! Venham, venham! Eu tenho uma ideia! Vou ficar linda Assim, tão linda Num vestido de princesa Sim, sim, tão linda Como uma linda princesa Vamos lá, venham me ajudar Olha aí, sou uma princesa, sim Sou uma princesa, uma princesa Uma linda princesinha Sim, olha aí, lá vou eu Sou uma princesinha Uma linda princesa Sim Agora eu preciso de sapatinhos de princesa Vem comigo! Vou ficar linda, sim, tão linda Num sapato de princesa Sim, sim, tão linda Como uma linda princesa Vamos lá, venham me ajudar Olha aí, sou uma princesa, sim Sou uma princesa, uma princesa Uma linda princesinha Sim, olha aí, lá vou eu Sou uma princesinha Uma linda princesa Sim Ah, hum, princesas usam maquiagem também Vou ficar linda, sim, tão linda Maquiada de princesa Sim, sim, tão linda Como uma linda Como uma linda princesa Vamos lá, venham me ajudar Olha aí, sou uma princesa, sim Sou uma princesa, uma princesa Uma linda princesinha Sim, olha aí, lá vou eu Sou uma princesinha Uma linda princesa Sim Hum, preciso das minhas joias agora Vou ficar linda, sim, tão linda Com minhas joias de princesa Com minhas joias de princesa Sim, sim, tão linda Como uma linda princesa Vamos lá, venham me ajudar Olha aí, sou uma princesa, sim Sou uma princesa, uma princesa Uma linda princesinha Sim, olha aí, lá vou eu Sou uma princesinha Uma linda princesa Sim Ai, filhinha, o que é isso? Pronto, vamos ajeitar você Hum, aí sim, bem melhor agora Isso sim é uma princesa de verdade Sou uma princesa, uma princesa Uma linda princesinha Sim, olha aí, lá vou eu Sou uma princesinha Uma linda princesa Sim Ei! Pula, pula, pula no castelo Pula, pula Mais atenção Cuidado, sim, mão É o saco Pula, pula é demais Uau! Mas tem que saber brincar E tirar O sapato Pra brincadeira começar Vamos lá Vamos lá Pula, pula, pula no castelo Pula, pula Pra cima e pra baixo Lá vem Pula, pula, pula no castelo Pula, pula Mais atenção Cuidado, sim, mão É o saco Pula, pula, pula Pula, pula é demais Mas tem que saber brincar Vou deixar A tiara Pra quando a brincadeira acabar Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula no castelo Pula, pula Pra cima e pra baixo Lá vem Pula, pula, pula no castelo Pula, pula Mais atenção Cuidado, senão É o saco Pula, pula é demais Mas tem que saber brincar E esperar A face De entrar pra saltar Escorregar no castelo Pula, pula Descer bem rápido Até lá embaixo Escorregar no castelo Pula, pula Mais atenção Cuidado, senão É o saco Esse castelo é demais Mas tem que saber brincar De dois Manda É um burbezo Escorregar Pula, pula, pula Pula no castelo Pula, pula Pra cima e pra baixo Assim Pula, pula, pula Pula no castelo Pula, pula Mais atenção Cuidado, senão É o saco Ai, pula Pula, pula No castelo Pula, pula Pula, pula No castelo Pula, pula Oi, crianças Vocês sabem de onde vem os ovos e o leite? Do supermercado? Vou mostrar pra vocês Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As galinhas, galinhas São nossas amiguinhas As galinhas, galinhas São tão bonitinhas As galinhas, galinhas O que é que elas fazem? As galinhas, galinhas Botam ovos assim Eba! Vocês tem um montão de ovos agora Sim! Obrigado, galinhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As vaquinhas, vaquinhas São nossas amiguinhas As vaquinhas, vaquinhas São tão bonitinhas As vaquinhas, vaquinhas O que é que elas fazem? As vaquinhas, vaquinhas Dão leite Sim, sim Hum, que delícia Agora já sabem de onde o leite vem Sim, das vaquinhas Ai, abelhas Abelhas são nossas amigas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? Abelhinhas, abelhinhas São nossas amiguinhas Abelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Abelhinhas, abelhinhas O que é que elas fazem? Abelhinhas, abelhinhas Fazem, não fazem sim Hum, que gostoso Agora sabem que as abelhas Fazem o mel tão docinho Adoramos, abelhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? Sim Ovelhinhas, abelhinhas São nossas amiguinhas Ovelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Ovelhinhas, abelhinhas O que é que elas fazem? Ovelhinhas, abelhinhas Elas dão assim Um presentinho Um presentinho da amiguinha Ovelha pra vocês E agora a gente tá bem quentinho Eba! Tudo prontinho E aí? Viajando 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 No motorhome Sempre juntos Viajando 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 No motorhome Sempre juntos Viajando As rodas girão-giram As rodas girão-giram Pela estrada toda esburacada As rodas girão-giram As rodas girão-giram Pela estrada toda esburacada Lindo coitinha Olha só Viajando Viajando Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Viajando Viajando Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Cozinhando e viajando Cozinhando e viajando Viajando por aí Na cozinha do motorhome Na cozinha do motorhome Estrada esburacada Depois tem uma surpresinha Viajando 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 Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Viajando 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 Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Balançando Balançando Esquerda e direita Balançando Esquerda e direita Viajando Viajando Por aí Cuidado Com o balanço Cuidado Com o balanço Viajando Por aí Chegamos Chegamos Olha pra isso Viajando 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 Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Viajando 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 Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Acampar é tão legal Acampar é tão legal Vamos conhecer o parque então Sim, vamos explorar Sim, vamos explorar Bem pertinho Vai na surpresa Uau! Que lindo, amor! Gente, olha só quantos bichinhos! Vamos explorar? Vamos! Bem-vindos ao Labirinto de Mili! Vocês sabem por onde ir? Oh! Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe, vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos? Vamos pela direita Estão vendo Esta seta está nos dizendo Direita, direita Que vamos nós É pela direita Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos Vamos pela esquerda Estão vendo Esta seta está nos dizendo Esquerda, esquerda Aqui vamos nós Pela esquerda Que a seta está mostrando Ai não! É sem saída Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe Vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? É aquele lado que nós vamos Vamos pra trás Estão vendo Essa seta está nos dizendo Vamos pra trás Aqui vamos nós Vamos pra trás Que a seta está mostrando Olha lá, abóbora gigante A gente tá perto Mas e agora? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe, você sabe, vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos Vamos em frente Estão vendo Essa seta está nos dizendo Seguimos reto Aqui vamos nós Sempre em frente Que a seta está mostrando Conseguimos Bolhas Bolhas Grandes e brilhantes Pra subir Subir Então explode Vamos por cores Vamos por cores Vamos fazer bolhas coloridas Pra mim e pra você Bolhas coloridas Bolhas coloridas Bolhas coloridas Vamos fazer bolhas coloridas Pra mim e pra você Bolhas coloridas Bolhas sem parar, fazemos bem grande até estourar Bolhas, bolhas, grandes e brilhantes Pra subir, subir, então explode Estourando as bolhas Estourando as bolhas Vamos estourar tantas bolhas, muitas bolhas Bem juntinhos Estourando as bolhas Estourando as bolhas Vamos estourar tantas bolhas, muitas bolhas Bem juntinhos Bolhas, bolhas, bolhas sem parar Fazemos bem grande até estourar Bolhas, bolhas, grandes e brilhantes Pra subir, subir, então explode Bolhas bem grandes Bolhas bem grandes É só misturar água e sabão pra fazer muitas bolhas Bolhas bem grandes Bolhas bem grandes É só misturar água e sabão pra fazer muitas bolhas Bolhas, 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 bolhas sem parar Bolhas sem parar, fazemos bem grande até estourar Bolhas, bolhas, grandes e brilhantes Pra subir, subir, então explode Um montão de bolhas Bolhas demais Vamos estourar tantas bolhas, muitas bolhas Bem juntinhos Um montão de bolhas Um montão de bolhas Bolhas demais Vamos estourar tantas bolhas, muitas bolhas Bem juntinhos Leonel Nananananananana Super Himorais Nanananananana Protegem a gente Lá, 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 super-heróis Lá, 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 salva o dia É tão bom, bom demais, super-imper-legal, tá seco todo dia Sim, é tão bom, bom demais, super-imper-legal, brinca com cuidado todo dia Ai, não! O amiguinho está em perigo! Super-Joanjinho ao rescate! Lá, 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 super-heróis Lá, 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 protegem a gente Lá, 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 super-heróis Lá, 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 salvam o dia É tão bom, bom demais, super-imper-legal, tá seguro todo dia Sim, é tão bom, bom demais, super-imper-legal, jogar o lixo no lixo todo dia Epa! Casca de banana no chão Nada disso por aqui Na, 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 super-heróis Na, 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 protegem a gente Na, 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 super-heróis Na, 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 salva o dia Sim, é tão bom, bom demais, super-imper-legal, estar seguro todo dia Sim, é tão bom, bom demais, super-imper-legal, espera a nossa vez Todo dia Essa é uma missão para a super-princesa Jill Não soba assim É perigoso Na, 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 super-heróis Na, 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 protegem a gente Na, 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 super-heróis Na, 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 salva o dia É tão bom, bom demais, super-imper-legal, estar seguro todo dia Sim, é tão bom, bom demais, super-imper-legal, saber jogar todo dia Você está seguro agora? Ai, não, me desculpa Salvamos todo mundo Somos super-heróis Eu posso abrir a porta, papai? Primeiro, precisamos ver quem é que está lá fora Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É a mamãe Nós conhecemos a mamãe A mamãe chegou Você sabe a senha Eu sei sim Toque, toque, pá, pá, pá Toque, toque, pá, pá, pá Toque, toque, pá, pá, pá Agora eu posso abrir Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, Joãozinho Lembre-se, nunca abra a porta pra estranhos Não, não, não Tem alguém na porta, mamãe Toque, 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 quem chegou, quem está aí? É o papai Eu conheço o papai O papai chegou Você sabe a senha? Sim, eu sei Toque, 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 pá, pá, pá Toque, 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 pá, pá, pá Toque, 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 pá, pá, pá Agora eu posso abrir Muito bem, filhão É! Sempre avise a mamãe e o papai quando chegaram estranhos Tem alguém na porta, papai Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É o vovô Eu conheço o vovô O vovô chegou Você sabe a senha Sim, eu sei Toque, 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 pá, pá, pá Toque, 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 pá, pá Toque, 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 pá, pá, pá Agora eu posso abrir Oi, querida Lembre-se, não abra a porta para estranhos Nunquinha! Muito bem! Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É a vovô Eu conheço a vovô A vovô chegou Você sabe a senha Eu sei sim Toque, toque, pá, pá, pá Toque, toque, pá, pá, pá Toque, toque, pá, pá, pá Agora eu posso abrir Nunca abra a porta para estranhos Não E quem será que chegou agora? Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É o entregador de pizza Mamãe, papai Um estranho chegou Você sabe a senha Não sei, não Papai, não abra a porta para estranhos É só o entregador com a nossa pizza Deus parabéns por avisarem a mamãe e o papai Que um estranho tinha chegado Hoje nós nos divertimos E aprendemos o que fazer quando alguém bate na nossa porta E ainda teve pizza Oh, uma surpresa O que é que tem dentro? Vamos fazer lixinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Corpo de girafa com cabeça de tigre Vamos inventar Vamos misturar Cauda de pavão e pernas de elefante Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer lixinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeças, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Cabeça de coelho e pescoço de galinha Vamos inventar Vamos misturar Com corpo de ovelha e a ciscar Ciscar Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer bichinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Corpo de gorila Cabeça de papagaio Vamos inventar Vamos misturar Garra de siri Perna de polvo Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Inventamos e misturamos Uns bichinhos para brincar Inventamos e misturamos Mas chegou a hora de papar Epa! Vamos lubilu Vamos lubilar Vamos lubilu Pro sábado animar Mão direita pra dentro Mão direita pra fora Agora você mexe Mexe e dá uma voltinha Vamos lubilu Vamos lubilar Vamos lubilu Pro sábado animar Mão esquerda pra dentro Mão esquerda pra fora Mão esquerda pra fora Agora você mexe Mexe e dá uma voltinha Vamos lubilu Vamos lubilu Vamos lubilu Vamos lubilu Vamos lubilu Vamos lubilu Pro sábado animar Pé direito pra dentro Pé direito pra fora Agora você mexe, mexe e dá uma voltinha Mão esquerda pra dentro Pé direito pra dentro Pé direito pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos, Ubilu, vamos, Ubilá Vamos, Ubilu, pro sábado animar Corpo pra dentro, corpo pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Feliz aniversário, é o seu dia A sua festinha, então parabéns, viva você É hoje a sua festinha, vamos comemorar É hora de brincar, feliz aniversário É o seu dia, é hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor, o melhor dia de todos Não é hora de descansar, temos uma festinha pra arrumar Vamos encher os balões, vermelhos, verdes e azuis Pro melhor dia de todos Ele acordou? Não, tudo bem Quietinho Feliz aniversário, é o seu dia É hoje a sua festinha, vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário, é o seu dia É hoje a sua festinha, é hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor, o melhor dia de todos E vai ter muito presente, que nós fizemos juntos Com fitinhas brilhantes, vermelhas, azuis e verdes Pro melhor dia de todos Pronto, tá na hora da surpresa Vamos lá pessoal, sem fazer barulho Feliz aniversário, é o seu dia É hoje a sua festinha, é hoje a sua festinha Vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário, é o seu dia É hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor, o melhor dia de todos Com amigos e amor Brincadeiras e risos Sim, temos muitos docinhos Verdes, azuis e vermelhinhos Pro melhor dia de todos Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns Joãozinho Parabéns pra você Parabéns pra você